Eu sei que o seu coração pede pra me esquecer Mas também sei que seu corpo implora Porque sabe que na hora H sou eu quem te dá pra ser Até tentou me esquecer Ligou pra umas amigas, chamou pra beber E o resultado desse álcool que você tomou Foi mandar uma mensagem pra mim Desesperada pra fazer amor Você me divama Diz que eu não preste, que eu sou sem vergonha Mas não sai da minha cama E no final das contas é mordida na fronha Você me divama Diz que eu não preste, que eu sou sem vergonha Mas não sai da minha cama E no final das contas é mordida na fronha Você não larga meu amor sem vergonha Eu sei que o seu coração pede pra me esquecer Mas também sei que seu corpo implora Porque sabe que na hora H sou eu quem te dá pra ser Até tentou me esquecer Ligou pra umas amigas, chamou pra beber E o resultado desse álcool que você tomou Foi mandar uma mensagem pra mim Desesperada pra fazer amor Você me divama Diz que eu não preste, que eu sou sem vergonha Mas não sai da minha cama E no final das contas é mordida na fronha Você me divama Diz que eu não preste, que eu sou sem vergonha Mas não sai da minha cama E no final das contas é mordida na fronha Você me divama Diz que eu não preste, que eu sou sem vergonha Mas não sai da minha cama E no final das contas é mordida na fronha Você não larga meu amor sem vergonha É forró que cê quer? Eu amo a fio e ela tricou